Bem-vindo ao canal Cortes de Teologia. Aqui você encontra vídeos selecionados para agregar ainda mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. Mais sobre Cristo, mais sobre as coisas que estão acontecendo. Pode de repente só ler e a gente comenta o que é essa notícia que vocês falaram. Eu vou tentar ser bem rápido então e o Simon também pode falar um pouquinho. É o seguinte, na Bíblia, se você pegar lá no livro do Deuteronômio, Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Quando vocês entrarem na Terra Prometida, subam um grupo, algumas tribos, no Monte Gerizim. Outras tribos subam no Monte Ebalo. E no Monte Gerizim, essas tribos vão falar das bênçãos de Deus. No Ebalo vão falar das maldições. E os sacerdotes vão ficar aqui, os levitas aqui embaixo, para colher. Por que isso? Os contratos, os acordos, vou tentar ser bem resumido aqui. Hoje a gente faz o contrato, se assina, leva para reconhecer firma, aquela coisa toda. No passado os contratos tinham um outro formato. E Deus usa esse formato dos contratos com o povo, tá certo? E nos contratos haviam cláusulas de maldição para que quebrasse o contrato. Então Deus está fazendo uma aliança com o povo ali, um acordo, um contrato. E assim fez. E construiu-se em cima do Monte Ebalo, segundo a Bíblia na época de Josué, um altar que Josué construiu ali. E depois serviu de monumento de representação. Só que por muito tempo, os críticos da Bíblia falam que tudo isso é mito, que não aconteceu. Não esquece esse negócio de êxodo, não teve êxodo, não teve Moisés, isso tudo é mito. A Bíblia foi compilada depois, um pouquinho antes, durante e depois do cativeiro da Babilônia. Tudo é... acabou tudo isso aí. Só que um... mostra o próximo. Tem um senhor, aquele senhor de muleta. Se tiver aquela foto do senhor de muleta que eu te mostrei. Teve um arqueólogo israelense, esse aí, chamado Adam Zertal. Ele morreu agora em 2015, Adam Zertal. E ele era cético em relação à Bíblia, completamente cético. Ele não acreditava na Bíblia e tudo mais e tal. E ele foi escavar, quando estava fazendo o doutorado dele ainda pela Universidade de Haifa, o Monte Ebalo. E o que ele descobriu ali atrás daquele monumento de pedra? Um altar. Um altar. E esse altar parece que está construído sobre um outro altar antigo, do que a gente chama do período do bronze, que é o período de Josué ali. E parece que fizeram um reboco em cima. Então parece que era um monumento muito antigo que foi preservado. Ele mesmo, que era cético em relação à Bíblia, começou a... Peraí, peraí, tem fundamentação histórica nisso aqui. Ele morreu, passou o tempo. Aí o pessoal fazendo um trabalho agora de peneiramento dos escombros ali, eles encontraram um pedacinho de dois centímetros e pouquinho, o tamanho de um selo de carta, enrolado assim, como se fosse uma trouxinha de chumbo. Aí quando eles levaram... Pode mostrar o próximo aí? Aquele que estava anteriormente. Aquele que estava anteriormente. Aí quando eles levaram para o laboratório e abriram aquela trouxinha ali, essa aí, ó, ela fechada, tem que só virar aqui. O que? É, na verdade é a mesma coisa. Eles acharam essa trouxinha aqui embaixo, aqui, ó, dobrado, como se fosse um... Presta um guardanapo aqui, por favor. É como se fosse uma coisa de chumbo. Sei. Dobrado assim, ó. Tá. Aí quando eles levaram o laboratório e abriram, eles disseram que conseguiram ver algumas letras aqui. Eu consigo ver ali parecendo um bonequinho, tá vendo? Sim, sim. Parece um bonequinho fazendo assim. Aí eles chamaram a imprensa e deduziram o seguinte, aí tem aquela foto dos desenhos lá. É a roja, né? É. Aí pode mostrar, tem uns desenhos assim, preto e branco. Tá. Ele vai mostrar aqui. Aí eles deduziram que, na verdade, ali, está... Essa aí, ó. Essa aí. Aí estariam três letras proto-hebraicas ou proto-alfabéticas. Muito antiga. Muito antiga. Provavelmente datado aí do ano 1200 ou 1300 antes da nossa era. E eles pensam que essas letras aqui seriam justamente o Yud, Yud, o Rei e o Vav. Yud. Lembra que ele falou de quatro letras? Falta uma. Falta uma. Só que tem duas coisas estranhas aqui. Lembra que ele falou que o hebraico escreve da esquerda para a direita? Aqui está escrevendo da direita para a esquerda. E não apresentam quatro letras, apenas três. Se confirmar a veracidade desse achado, olha o si, olha a conjunção, né? Se confirmar, vai ser um achado extraordinário, porque você vai mostrar o nome de Deus escrito em algum lugar ali em Israel, que data de 500 anos mais antigo do que a mais antiga versão que nós temos do nome de Deus, que foi um amuleto de prata encontrado por Gabriel Barcai em Jerusalém em 1976. Reberto Caiafa, né? Exatamente, Reberto Caiafa. Não, não, isso não foi de Reberto Caiafa, não. Eu estou falando de um amuleto de prata. Foi no Vav do... Ah, Kitefrinon. É, Kitefrinon. Desculpa. É, o Reberto Caiafa foi aquele Óstraca, né? Sim, sim. Óstracon. Aí, o que que acontece? Os críticos da Bíblia vão dizer que o nome, esse nome sagrado que o Saião falou, esse nome só foi criado pelos judeus na época do cativeiro lá da Babilônia. Nossa. Foi um nome inventado. Que não existia esse negócio de Moisés, Sassardente, eu sou, eu serei o que serei, isso tudo é mito. Mito criado para definir. Mito criado. Então, se foi criado lá, mas só que se você encontra um nome, pelo menos 700 anos mais antigo, um nome já em uso, você destrói essa tese. Claro. Você destrói essa tese, né? E você mostra que o povo hebreu já estava na terra ali antes mesmo de Rebertoca, e você mostra que era um povo letrado, que eles podiam escrever. E você também confirma a veracidade histórica daquele episódio lá do Monte Ebalo das Maldições, porque o texto possivelmente traz uma audição. Detalhe importante é que o nome aparece na Estela de Mecha, né? Aparece na Estela de Mecha. É um pouco mais antiga, que é uma pedra achada na Jordânia. Na Jordânia. E esse negócio da Estela de Mecha é engraçado também. Deixa eu só fechar uma coisa isso aqui, eu vou fazer um último comentário da Estela de Mecha. Mas isso foi recente? É recente. Eles chamaram a imprensa em março agora. Só que o único problema aqui, que eu ainda não posso apostar minhas fichas, é que ainda não publicaram os artigos científicos. Tem que aguardar um pouco. As revistas acadêmicas e tudo. Eu achei que foi um pouco precipitado, porque eles puseram esse desenho aí, mas será que é? Será que os outros hebraístas vão confirmar e tudo? Eu achei que não foi prudente. Eu coloquei um vídeo no meu canal sobre isso e estou falando aqui. Com todas as ressalvas. Apenas porque o pessoal vai perguntar. Claro. Você entendeu? Mas eu ainda quero esperar os artigos científicos. Agora, o interessante é que eu já vi crítico falando, mesmo que provar que isso é verdadeiro, não vai mudar nada, vai mudar sim. Muda bastante. É porque também o crítico, ele é teimoso na teimosia dele. Vou explicar por quê. Ele falou da Estela de Mecha. Essa Estela de Mecha foi encontrada no século XIX por um homem chamado Friedrich Klein na Jordânia. Ele viu que ela tinha um valor, era uma pedra preta de basalto, assim, com um monte de inscrição e ele não sabia nada que estava escrito ali. Mas como ele fez teologia, ele sabia que eram letras antigas, paleo-hebraicas. Na verdade, era aramaico. Aí ele demonstrou interesse demais, os beduínos destruíram a pedra. Estou resumindo a história aqui. Só que antes de destruírem a pedra, ele fez um decalque com papel de cera sobre ela. Um decalque. E pegou os pedaços e levou para o Museu do Louvre. Com base no decalque, eles reconstruíram a pedra que pode ser vista no Museu do Louvre até hoje. Tem réplica dela lá no seu museu? Olha, pode visitar no museu dele, tem uma réplica. Vale a pena. E aí o que acontece? Um, olha, agora você vê o problema dos críticos também da Bíblia. Tinha um grande perito em epigrafia e linguista, como o Sayão, chamado André Lamer. Um dos maiores da Universidade de Sorbonne. Famoso. Ele estava olhando com a lupa a Estela de Mecha e ele descobriu o nome de Davi ali, Beito Davido. Aí ele falou o seguinte, a Estela de Mecha prova que Davi existiu, porque até então ninguém tinha conseguido nenhuma comprovação arqueológica da existência de Davi. Isso foi em 1992. Não está tão longe assim. Só dele ter falado isso foi tão ridicularizado na academia, Vilela, como se defendesse terraplanismo. Foi o Tel Dan, isso aí? Não, o Tel Dan veio um ano depois. Foi em 1993. Exatamente. Ele foi execrado. Ninguém acreditou nele, ele quase perdeu a cátedra dele. Foi cancelado. Só porque ele falou que ali tinha uma prova arqueológica da existência de Davi. É um preconceito. Um ano depois, Avran Viran encontrou em Tel Dan uma outra inscrição em Aramaico que comprovava a existência de Davi. Só agora em 2019, recente, não 2020, minto 2020, que uma técnica de computação altamente sofisticada, que é a mesma que eles estão usando aqui, confirmou que na Estela de Mecha está de fato escrito David e que André Lamert estava correto desde o início. Mas só agora que confirmaram. Mas você vê também que, às vezes, tem uma resistência também da parte do cético. Por que não existe? É porque não existe. Pronto. Cadê a prova? É porque não é. Por que ele foi? Porque ele não veio. Você sabe o que quer dizer? Você sabe o que quer dizer? Então...